Rosa Maria Albornaz. Opa Rosa Maria Albornaz. Sra. Ministra, Secretaria de Estado, colegas, eu queria aproveitar também a oportunidade para em meu nome agradecer ao Governo a boa decisão de proceder ao desastreamento da Ria de Aveiro. É uma operação que depende do Sr. Ministro do Ambiente, mas que vai ter implicações muito positivas que vão para além dos benefícios ambientais, potenciando também os desenvolvimento da atividade pescatória e até da náutica de recreio tão importante na nossa Ria de Aveiro. É relativamente à náutica de recreio que gostaria de perguntar à Sra. Ministra se é possível informar-nos sobre quando se efetuará a passagem da competência da gestão das marinas não comerciais e sem fins lucrativos, atualmente nas regiões hidrográficas. Para a esfera da competência das autarquias, já que em Alvar existe uma marina e outra na zona da Torreira, que se encontram numa situação particularmente complicada e o que o seu futuro pode depender desta alteração anunciada pela Sra. Ministra.